Fala comigo sua top, tudo bem bem bem? Tudo bem meu bem? Então beleza, eu sou a Paula Letícia Se você já me conhece deixa aquele like, se você não conhece se inscreve nesse canal E hoje gente eu vou fazer uma arrumação aqui no meu estúdio, porque meu estúdio vai ter que virar estúdio e quarto Porque eu estava sem quarto de casal, eu estava dormindo num quartinho pequenininho Mas tá muito calor aqui no Rio de Janeiro e lá tá ficando muito abafado Eu falei, ah quer saber, vou dividir o meu estúdio e vou fazer o quarto casal barra meu estúdio Porque eu não preciso mais de tanto espaço assim e aqui é bem grandão Então vem comigo que a gente vai arrumar aqui e no final eu mostro pra vocês como é que ficou o meu quarto, né? Barra e estúdio Tá vendo esse cantinho aqui, ó? Esse cantinho aqui cabe certinho a minha cama de casal Vai ficar um pouquinho coladinho aqui, mas vai ficar bom mesmo assim Então ó, já tô trazendo minha cama de casal que tava ali no outro quarto Né? E vou botar aqui, porque aqui é mais arejado do que aquele quarto ali, ó Que é muito pequenininho e tá muito calor Então eu vou passar pra cá e botar uma roupinha de cama nova nela Ó, coloquei a minha cama ali Esse box, gente, dessa cama é da minha antiga cama mesmo É, continua a mesma A única coisa que eu fiz foi tirar todo aquele enchimento que ficava na lateral Acumulando poeira, enfim Tirei tudo e aí descobri que a gente tinha essa madeira que eu acho muito bonita Por baixo E deixei, ó, tá vendo? Resíduo ainda um pouco do acolchamento de baixo mesmo Pra não arranhar o chão Coloquei o meu colchão, né? Que é um colchão fininho, é um colchão muito bom Mas que tá dando pra gente dormir O lençol novinho que minha mãe me deu Já coloquei ali E aí aquele segundo lençol, sabe que a gente usa? Esse aí, ó, de elástica e usa aquele por cima Eu gosto de usar ele pra me cobrir no verão Então ele fica tipo uma mantinha na cama Vou botar ali pra vocês verem E, ó, ficou assim, ó Essa roupinha de cama que eu ganhei Ela tem rosa, né? Vermelho e azul O que combina com aquela cortina que eu detesto Mas que é super útil pra proteger do sol Em breve ainda vou trocar aquela cortina um dia E eu achei que ficou ótimo, ó Ver se não ficou ótimo Vou arrumar aquela baguncinha ali E vou arrumar aqui o canto de cá E mostro pra vocês como é que ficou o quarto Ai, gente, vou sentar um pouco Porque eu ainda não tô bem, né? Eu não tenho, o quê? Nove dias que eu tô operada E o médico me deu de dez a vinte dias Pra não fazer esforço Mas eu não consigo Eu tenho que fazer as coisas E aí eu aproveitei que o marido Foi na rua pra poder fazer Porque senão ele briga comigo Vou esperar aqui e vou continuar Porque o único esforço que eu tinha que fazer mesmo Era o da cama Que eu podia ter esperado ele Podia Mas eu queria fazer uma surpresa Tadinho Porque sempre é ele que faz tudo aqui Sempre é ele que me ajuda Carregando essas coisas pra lá e pra cá E olha Que toda hora eu mudo as coisas de lugar, né? Que sabe como é que a mulher Nunca tá satisfeita com nada Então, essa mesa aqui Minha mãe me deu, né? Pra utilizar com a mesa da cozinha Porque a gente não tinha mesa Agora a gente tem mais uma mesa Que tá ocupando o computador Até eu comprar a mesa do computador E temos essa mesinha aqui Que a gente usa tanto pra comer E também pra tirar foto E eu gosto dela porque ela fecha Ela fecha E fica fácil de ir pra lá e pra cá E transportá-la Então eu pretendo futuramente Deixá-la aqui mesmo Pra tirar foto pro blog E também fazer umas filmagens Aqui de produtos Pro canal, né? Mas por enquanto ela fica lá e cai Então agora ela vai pra lá Pra dar mais espaço aqui, ó No quarto que ele é grande Mas quanto menos coisa tumultuada Melhor pra manter a organização Aí agora, né? Vou arrumar minha mesa de trabalho Porque olha a bagunça que está Não é mesmo? Olha a bagunça que a pessoa faz Enquanto eu estou lá arrumando meu quarto Esse pequenininho aqui Está bagunçando nele E bebendo água Olha isso, gente Olha que coisa que eu acho Joga tudo no chão Então, logo que a gente entra Esse é o campo divisor Que a gente tem do meu quarto Bar e estúdio, né? Aqui atrás, ó Eu tenho um lugarzinho Onde eu guardo um bando de tralha Então, ali tem coisa da câmera Aqui tem caixas com PVC Esmalte Meus apliques Fica tudo aqui organizadinho Bonito não é Mas é útil E ali parece que está bagunçado Mas não está não, tá, gente? É porque está encaixado Porque não temos altura Para guardar certas coisas Aqui veio uma parede preta Que eu escolhi a preto carvão da Souvenir Para fazer o estúdio Mas ficou horrorosa O acabamento dela é horrível E nunca mais eu vou utilizar essa tinta na minha venda Entrando aqui Vocês encontram aqui O meu fundo Com o softbox Minha cama de casal Onde que a gente vai dormir, né? A gente já estava dormindo aqui uns dois dias só no colchão E agora a gente vai dormir na cama direitinho A minha penteadeira retrô Uma porta que dá para um outro quartinho Onde eu tinha muita vontade De fazer um closet Mas por enquanto a gente não sabe o que vai fazer ali Vamos ver O ventilador Minha tabela de vídeos E aqui Fica onde eu gravo A minha mesa de trabalho Com ring light Um espelho, ó E umas caixas Porque eu ainda estou sem tripé Para colocar a câmera Eu preciso de um tripé de mesa E ali Não dá O tripé que eu tenho é muito grande E não dá O tripé ali Preciso comprar um menorzinho Estou procurando uma lixpress As guitarras do Ramon Bando de fio da internet E o nosso Guarda-roupa É isso Então Esse aqui é o meu quarto Barra estúdio Que deveria ter uma parede preta Carvão maravilhoso Mas que não ficou carvão, né? Ficou manchadão Olha que manchado Então A gente decidiu Que vai deixar Só isso aqui, ó Essa coluna aqui Que temos aqui Preta E vamos colocar Um papel de parede ali Porque Já tentei de tudo Já retoquei 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 E nada Meu amor Nada Tá? Nada dá jeito Nessa tinta E pra repintar Vai dar muito trabalho Então vamos colocar Um papel de parede Que é muito mais prático É isso Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto Tchau